Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês quanto que a gente gastou no nosso primeiro mês aqui nos Estados Unidos. Eu tô gravando esse vídeo com uma câmera diferente, eu comprei vários equipamentos novos aqui pro canal e eu quero que você comente aqui embaixo se a imagem tá melhor, se você percebeu a diferença no áudio, comenta aqui embaixo que eu quero saber. E se vocês também quiserem que eu fale sobre os equipamentos que eu comprei, quanto que eu gastei, quanto que foi, eu faço esse vídeo também, mas deixa aqui embaixo pra eu poder saber, tá bom? Enfim gente, vamos ao vídeo de hoje que é coisa bela, quanto que você gastou no seu primeiro mês aí nos Estados Unidos. Eu fiz uma listinha aqui gente, na verdade foi bem difícil lembrar disso porque já tem muito, muito, muito tempo, mas eu fiz uma listinha de todos os nossos gastos e a primeira coisa que eu queria falar pra vocês é que a nossa situação foi um pouquinho diferente, porque quando a gente chegou aqui nos Estados Unidos a gente não veio pra morar diretamente, a gente veio pra fazer o intercâmbio primeiro, então a gente teve três meses pra gente ir se adaptando, pra gente ir comprando as coisas. Então muitas coisas que eu vou falar vai ser um pouquinho diferente pra quem tá vindo morar aqui direto assim, sem ter esse apoio que a gente teve antes durante o intercâmbio, sabe? Mas se vocês quiserem também eu posso fazer um vídeo falando, ah, se você for uma pessoa solteira e você vier aqui pra alugar um quarto, quanto que você gastaria no seu primeiro mês? Ah, se você for um casal e você quiser comprar tudo logo de cara, comprar carro, alugar apartamento no primeiro mês, quanto ficaria também? Posso fazer esse outro vídeo pra vocês também, enfim gente, a gente tem vídeo aqui todo dia, então tem espaço pra gente falar sobre vários temas diferentes, né? Mas ok, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha experiência, provavelmente vai ser diferente das outras pessoas, mas eu vou falar quanto que a gente gastou. Quando você vai se mudar pra outra cidade, pra outro país, enfim, o primeiro mês é sempre muito difícil, porque é o primeiro mês onde você tem que gastar tudo de uma vez. Então você tem que juntar bastante dinheiro, o máximo que você conseguir, pra você poder ter realmente calma e tranquilidade pra você poder fazer as coisas num lugar novo. Eu sei que pessoas diferentes têm condições financeiras diferentes e que muitas vezes pode parecer um empecilho ou pode parecer impossível pra você juntar aquela quantidade de dinheiro. Eu quero que você tome como base o que eu vou falar nesse vídeo, a quantidade de dinheiro, o preço do aluguel e tal, mas eu também quero que você saiba que já teve pessoas que vieram pra cá sem nada, sabe? Com tipo assim, sei lá, 500 dólares, cara, 500 dólares é muito pouco, e já teve gente que veio pra cá com essa quantidade de dinheiro e que conseguiu fazer tudo, conseguiu pagar o primeiro aluguel, arrumou o emprego e depois conseguiu ter mais dinheiro pra fazer mais coisas. Então assim, gente, venha com o que você tem. Eu sei que é assustador, eu sei que pode dar medo, mas se esse é o seu sonho, se você quer muito vir pra cá, se você não tem dinheiro mesmo, se você acha que você não vai conseguir juntar mais, cara, só vem então e faz acontecer, sabe? Faz dar certo, porque eu tenho certeza que você vai conseguir. Mas ok, vou falar sobre os meus gastos. Pra quem não sabe, eu moro aqui com o meu marido, o Gabriel, então nós somos duas pessoas e o nosso primeiro gasto no primeiro mês, obviamente, foi com aluguel. Como eu disse pra vocês, eu tô pretendendo fazer um outro vídeo falando o quanto que uma pessoa normal, que não tem essa situação assim do intercâmbio, vai ter que gastar. E em muitos casos, quando você arruma um apartamento, eles cobram duas, três vezes do aluguel, ou cobram o primeiro mês e o último mês, mas no nosso caso, a gente alugou diretamente com o Lee's Office, também já tem vídeo aqui no canal falando sobre como a gente fez pra alugar, como que a gente achou o apartamento que a gente mora, então no nosso caso foi um pouquinho diferente, a gente pagou, na verdade, só o primeiro mês de aluguel, a gente pagou também um depósito de segurança e a gente também pagou a Application Fee. Uma coisa importante a se falar é que a gente se mudou no finalzinho de agosto, então logo de cara a gente teve que pagar já pelo mês de setembro inteiro e pelos pouquinhos dias que a gente ficou aqui em agosto. A nossa Application Custou 200 dólares, o nosso Deposit Fee, que é um depósito de segurança, caso você estraga o apartamento, caso você faça loucuras no seu apartamento realmente, é de 750 dólares eles cobraram e esse valor vai ser devolvido assim que a gente se mudar, se o apartamento estiver ok. E de apartamento em si, a gente pagou 1.050 dólares no primeiro mês, porque nessa época a gente ainda tinha o aluguel de sete meses, então quando você faz o aluguel de sete meses, é o lease de sete meses, você paga um pouquinho mais caro nos apartamentos e depois a gente mudou para os de 12 meses e fez com que o nosso aluguel abaixasse. Então nosso primeiro mês de aluguel custou 1.050 dólares e a gente pagou mais 300 dólares, que foi realmente pelos diazinhos de agosto que a gente estava ficando. Então no total de aluguel a gente pagou 2.300 dólares, só no primeiro mês, gente, já assim, a pancada, sabe? No nosso caso também, como eu falei para vocês, a gente fez pelo lease office, que é o próprio condomínio, a gente não alugou diretamente com ninguém, então eu mesma pago o seguro da minha casa. Então antes de você assinar o contrato, eles vão pedir o seguro da casa, se você fizer pelo lease office, e se eu não me engano a gente pagou 15 dólares, eu acho, porque a gente paga bem pouquinho por mês de seguro, sabe? Então eu acho que foi 15 dólares logo de cara. Questão de móveis, a gente não comprou móvel, gente, já tem vídeo aqui no canal também mostrando todos os móveis da nossa casa que a gente pegou do lixo. Sim, aqui nos Estados Unidos as pessoas jogam uns móveis tipo seminovos ou até novinhos fora. Se você estiver passando pelo lugar e você vê o móvel na rua, você pode pegar e ele é seu e completamente de graça, gente, 0.800. Então praticamente todos os nossos móveis foram de graça, porque a gente achou na rua. A única coisa que a gente gastou, assim, no primeiro mês, logo de cara mesmo, foi a capa para o colchão, porque a gente tinha medo de bad bug, então tem uma capa protetora aqui, que custou mais ou menos 50 dólares. E a gente também comprou o nosso sofá. O nosso sofá a gente comprou de uma loja que vendia móveis usados. Essa loja infelizmente fechou, mas eu adorava comprar móveis lá. O nosso sofá custou 25 dólares. Então no primeiro mês a gente gastou 75 dólares com os móveis. Questão de compras para casa, por exemplo, ah, prato, talher, a gente comprou isso durante o intercâmbio. Então não foi um gasto que a gente teve no primeiro mês, mas vou falar sobre esse tipo de gasto no outro vídeo que eu vou fazer. Vou falar mais ou menos os valores, quanto que você gastaria, mas a gente não gastou nada nesse primeiro mês com isso. Outra coisa, gente, esse vídeo inteiro vai ser eu falando que já tem vídeo aqui no canal, porque eu já falei sobre tantas essas coisas que vocês não têm ideia, mas ok. Também já falei aqui no canal sobre como que foi, como que eu comprei o meu primeiro carro. Tem um vídeo explicando tintim por tintim, como que eu comprei, quanto que eu paguei. Mas resumindo para vocês, eu gastei mais ou menos 2.600 dólares com o meu primeiro carro. A gente comprou ele, assim, quitado, sabe? A gente não queria financiar, não queria ficar pagando depois. Então já foi de cara, assim, 2.600 dólares. Também existem outras opções para quem está chegando agora, mas falando sobre o meu caso, 2.600 dólares e 130 dólares de gasolina para o primeiro mês. Então, em questão de carro, ficou 2.730 dólares. Uma coisa diferente, que eu não sei se tem no Brasil, na verdade, porque eu nunca tive uma casa própria minha no Brasil, mas é que aqui você tem que pagar para eles instalarem a energia na sua casa. Fora a energia do primeiro mês, que a gente pagou mais ou menos 80 dólares, a taxa de instalação que eles cobraram da gente foi 250. E isso vai variar muito, assim, de onde você mora, qual é a cidade, qual é o apartamento, qual é a área da cidade, qual o tipo do seu apartamento, e principalmente se você tem documento ou não, essa taxa pode aumentar ou diminuir. Então só de energia, logo de cara, a gente pagou 330 dólares. E só lembrando que essa taxa que eles cobram é uma taxa também que vai ser reembolsada quando a gente se mudar daqui. Se a gente for para outro estado ou se a gente voltar para o Brasil, eles vão devolver esses 250 dólares. É como se fosse um depósito de segurança para garantir que você vai pagar a energia do primeiro mês. E outra coisa também que a gente teve que pagar foi a nossa internet. A gente não pagou para instalar, se eu não me engano, eu acho que não teve taxa de instalação, mas a gente pagou 50 dólares no primeiro mês porque esse é o nosso plano. É o plano de 50 dólares, que a internet é, tipo, maravilhosa, super rápida. E a gente usa a internet da Spectrum por enquanto. Para instalar a gente não teve que ligar, não teve que ir pessoalmente, a gente fez pela internet mesmo. Você vai no site deles, coloca, tipo, qual é o seu endereço. Eles vão e você precisa estar lá no momento para você só abrir a porta, mas eles fazem tudo rapidinho, em, tipo, 20 minutos no máximo. E pronto, você tem a internet instalada na sua casa. A gente também fez os chips dos celulares. Na época custava 80 dólares, a gente fez pela T-Mobile. 80 dólares já para os dois celulares. A gente não tinha o plano ilimitado, era o plano mais básico possível da T-Mobile, mas custou 80 dólares no primeiro mês também. E outra coisa que a gente fez foi a driver's license. A gente precisava ter uma carteira de motorista aqui da Flórida, então a gente foi lá e tirou a nossa driver's license. Mais uma vez, já tem vídeo aqui no canal falando todos os valores e tudo o que você precisa para você poder tirar a sua carteira de motorista aqui, mas custou aproximadamente 150 dólares para as duas pessoas. E de compras, tipo, de comida para casa, a gente sempre faz compra no Walmart, sempre é mais ou menos 50 dólares por semana. Então no nosso primeiro mês a gente gastou 200 dólares com as compras de comida. No total foi isso, mais ou menos, assim, 6 mil dólares que a gente gastou direto no primeiro mês. Gente, eu sei, é muito caro. É muito caro porque realmente você tem que pagar as contas, sabe? Você tem que pagar a taxa de instalação, você tem que pagar o aluguel e é coisa que não tem como você escapar. Não se você for querer ter um apartamento seu, um apartamento de um quarto, ter a sua própria casa, ter o seu carro já quitado logo de cara. Então essa foi a nossa escolha, foi assim que a gente fez. E uma coisa importante a se falar é que a gente também juntou o dinheiro para a gente ter uma reserva de segurança para o segundo mês. Caso a gente não conseguisse arrumar emprego, caso a gente não conseguisse dinheiro suficiente, a gente tinha essa reserva de segurança para no segundo mês a gente não passar fome, a gente não ficar sem pagar o aluguel. Se eu não me engano, a gente tinha mais ou menos uns 1.800 dólares para o segundo mês já, para dar uma adiantada nas contas. Não era o dinheiro suficiente que a gente precisava para todas as contas, mas foi o dinheiro que a gente realmente conseguiu juntar para poder pagar essas contas no segundo mês, caso acontecesse alguma coisa. Por sorte, a gente conseguiu arrumar emprego logo de cara, então foi super tranquilo. E esse dinheiro no futuro foi usado quando a gente precisou consertar o nosso carro, que a gente gastou praticamente 2.000 dólares só para consertar o nosso carro, gente. Enfim, ainda bem que a gente tinha essa reserva de emergência, mas isso não é uma coisa obrigatória, sabe? Vai de cada um ter a reserva de emergência ou não. E esses foram os gastos que a gente teve aqui no nosso primeiro mês nos Estados Unidos. Como eu falei para vocês, a gente veio para o intercâmbio primeiro, e mais uma vez, se vocês quiserem, posso fazer um vídeo contando a nossa história, como que foi vir para o intercâmbio primeiro, se isso ajudou, se não ajudou. Enfim, gente, tem muito vídeo ainda para gravar para vocês. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, deixar o seu comentário falando o que você achou, e se você quer o vídeo falando os primeiros gastos de um imigrante, tanto solteiro quanto casado, com filho. Enfim, gente, vou gravar tudo para vocês. É isso, então. Tchau e até o próximo vídeo, que no caso é amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho